A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Esse pai não tem juízo Gastar dinheiro com os amigos Pagando dívidas na rua Pra dar seus filhos já não resta Vejo a pouco um sacrifício Fazendo tudo em benefício Pra dar sustento seus netinhos E passa a noite a chorar Quando eu vejo essas crianças Me dá vontade de chorar Gananzá me ajuda só Essas crianças precisam de ti Andam como se fossem meninos de rua por ali Sem chinelas, sem barroco Gananzá me ajuda só Mas o pai está a bombar Está a bombar Na liga dos seus candinhos Gananzá me ajuda só Os filhos andam a chorar A pensar no sofrimento Porque o pai não anda a dar em mamã Os dentos nos asfí A avó anda a chorar A pensar no sofrimento Porque o germe não anda a dar em mamã Os dentos nos asfí Os filhos andam a chorar A pensar no sofrimento Porque o pai não anda a dar em mamã Os dentos nos asfí Os filhos andam a chorar A pensar no sofrimento Porque o pai não anda a dar em mamã Os dentos nos asfí A avó anda a chorar A pensar no sofrimento Porque o germe não anda a dar em mamã Os dentos nos asfí Música Música